A CIDADE NO BRASIL Eu tinha 14 anos e não sabia quem era. Às vezes os outros perguntavam-me se eu era filho do padre Dinis. Eu não sabia responder-lhes. Todos tinham apelidos. Eu era só João. Lamento, cavalheiros, mas o senhor Conde não está em condições de receber visitas. Não se trata de uma visita, meu caro senhor. Trata-se de uma diligência judiciária. Tarde mais, Ângela. O meu pertenço-lhe já. É seu desde que a fiz. Não diga isso. Não faça isso. Não pode. Não posso. Não posso. O misterioso correspondente que assinava Alberto de Magalhães tornara-se na personagem mais enigmática de Lisboa. Vou lhe dizer que eu também tenho um pedido. Sim, madame. Combien? Deixe-me por piedade. A esperança da morte é o paraíso dos infelizes. Não pode. Você quer que eu. Você quer que eu. Depois ela encontrou um homem mistério. Um estrangeiro. Uma história tenebreuse. Isso que é um senhor. Você não tem mais uma novidade do colonel Lacroze? É curioso. Você não me encontra? Há onze anos que espero o feliz momento em que poderei savar o meu rancor no sangue do Marquês de Pombal. Ah, merda. Ah, merda.